Música Comunidade muçulmano pronto apoia a Igreja Católica Atosimo visita a Papa Francisco Vice-Presidente do Conselho Nacional Islâmico Timor-Leste, Abdullah Inácio Antônio Soares Atetén Pronto coopera com a liderança da Igreja Católica Nosra Anisira Atosimo Papa Francisco Nbc visita Timor-Leste e Fulã-Setembro Timané Abdullah Inácio reconhece a Papa Francisco a nação líder Fraternidade Humana Mundial No Né Relisião Hotu-Rotu Nbc de Timor-Leste precisa serviço a Muto Codicimo Santo Padre Né Fulã-Kotu-Kliubá, Raul Mossa Simo, Jornalista Sireia Raniá Fatim Cata muçulmano pronto, qualquer tempo, qualquer hora Ami pronto para Atosimo, Rapazalau, Ramoto Codicimo e Tania Bainaca Ami pronto para Atosimo, Rapazalau, Ramoto Codicimo e Tania Bainaca Tempo B-Segatou mais visita itinerária Tadão Né governa muito com a Igreja Católica Rahu prepara a condição da infraestrutura sira Rodicimo Papa Francisco Notiu horário nb-i-rá Papa Francisco se visita Timor-Leste durante Lourão-Tolo Rahu-Russe-Lourão-Sia, Toloro-Sanônia, Fulã-Setembro Agostinho da Costa, Adérez Jiménez, Juménez Roger